What you do fam, eu estou Yanomami Espero que vocês também estejam e finalmente estou a gravar o primeiro vídeo do ano Então, feliz ano novo para todos vocês Esperada, eu fiquei maninho que estava sem postar Feliz ano novo pessoal, feliz 2019 Imagina, está errada essa cena, não faz sentido Vocês sabem, há dias eu escrevi tipo 8 de 1 de 2019 9, 9, 9 2019 2019 2019 Essa cena é maninho estúpida E pior ainda porque eu já não vou à escola Se eu fosse à escola, era só escrever 2019 Durando muito tempo que havia de habituar Mas é que um ganho não vai à escola E graças a Deus que não vou Mas é que graças a Deus mesmo Até porque eu já sou Ok pessoal, essa transição com esta cena na mão Não vai fazer nenhum sentido O que aconteceu? Eu pensei que a minha roupa de graduação Se lembram nos meus vídeos, geralmente ali atrás Costumava ter tipo uma roupa de graduação Eu pensei que tivesse mentido aqui dentro Então o que eu fiz? Eu fui para lá buscar essa cena Numa de novo fazer uma transição Que faz sentido e tal Que era para poder aparecer de repente com a roupa de graduação na mão Mas só que não está ali dentro E eu não estou com nenhum felim de procurar aquela cena Então eu vou continuar o vídeo assim mesmo Mas o que eu queria dizer Então é o seguinte Vocês lembram-se que eu já graduei Então vocês já sabem Eu já dissei em todos os meus vídeos Que eu sou veterinário E eu presto assistência a domicílio Seja para tratar de Tua gata Tua porco Tua porca Tua boi Tua radela Sei lá Vocês melhores amigas É uma brincadeira Mas já guardei Vossas amigas eu não trato ok? Eu cobras não rendo maninho Mas rapaz esse não é o assunto E vocês já sabem Se vocês precisarem de alguma assistência Não sei o que Mandem um DM no meu Insta Ou no meu Twitter Ou comentem aqui em baixo Não tem problema Que vão me trocar contatos e etc Ok vamos falar do que eu queria falar neste vídeo Que eu nem sei o que eu quero falar exatamente Mas já Como é o primeiro vídeo do ano Deixa-me lá dizer Feliz ano novo para vocês Eu espero que vocês tenham É sabe Eu ia dizer tipo Eu espero que vocês tenham passado Um ontem e um ano Mas tchau Já passou maninho Muita gente me deseja Poxa entrada Mano Já estamos na segunda Terceira semana De janeiro Vocês ainda estão nos boas Entradas aonde mano A única entrada que eu quero É dinheiro na minha conta de banco Mas nada Agora vocês estão a dizer Poxa entrada Mano daqui a bocado Já é dia 14 de fevereiro Vocês o time voa aqui Daqui a bocado Daqui Daqui a um dia e meio De repente já é O dia dos namorados Do jeito que o time passa Ai Estou a falar maninho rápido Vamos lá falar Mais devagar Para ficar uma coisa Sem que as pessoas conseguem perceber Tudo isso e tudo mais Então ok Desculpa Vou falar um bocadinho mais devagar Tá bom? Ok O que eu queria dizer é que Não, não notamos que o time passa maninho rápido Essa gama nem estúpida Não, não notamos que o time passa maninho rápido Mas por exemplo Vocês podem conseguir notar através disso Vocês lembram-se que foi Praticamente Antes de ontem Que Matilde Cones vestiu essa cena Para a gala Lembram-se disso? Foi há pouco tempo Mas foi no ano passado Isso para mostrar que o time passa maninho rápido Ok, também estou a aproveitar Para passar outras fotos aqui Só para ter um throwback base Dessa pita com dinheiro E depois desta foto Que eu não quero comentar sobre essa foto Vocês são maninho bad Mas não só Olha a cena que aconteceu Praticamente antes de ontem Vocês lembram-se que Que preto show lançou-se De pago para baixo Ou seja, ele também achava Que ele voava Como o véu Isso são tudo Vocês acham que aconteceu Há bocado Outra coisa extraordinária Que aconteceu foi que Teve um problema de energia Numa certa zona Logo no inicio do ano passado E o que aconteceu? Por exemplo Por exemplo Está aqui um exemplo Por falta da quarenta elétrica Até a menina Nasceu escura Ok, vocês Só mais uma cena que aconteceu No ano passado Então tem vocês que curtir Só mais este vídeo E eu não mostro mais nada Do ano passado As tais viaturas de luxo No meu lugar Tardam os novos Comparsas Do painel Comparsas não Amigos Do painel Comparsa e amigo É a mesma coisa? Não O senhor acha que não é a mesma coisa? Não, eu não sou comparsa Diga ao colega do painel Comparsa é bandido Quem te disse isso? Comparsa é bandido? Quem te disse isso aí? Quem te disse isso aí? Vem aonde Em que dicionário Diz que comparsa é bandido Muito bem Vamos nos direcionar Mas eu não sou comparsa Vejo agosto bem Deem balado Pode nem comer Está bem maçã Não me deixa falar Não me deixa falar O senhor chama de comparsa Não é os comparsas São meus comparsos Meus companheiros Amigo Comparsa quer dizer companheiro Amigo Maçã Você não sabe português Muito bem Vamos lá Então Eu não estava a dizer o que É É É isso que ele disse Não sou português Você é jovem bem graça Sou eu que acho graça Não sou erra Eu esqueci de pensar Ok Eu tinha de indicar que ele era o ultimo Sorry Só majestia do meu bem de maninho Vocês lembram desse gajo Eu gosto da Assemblade Bolelice Boi de Meta Bolelice Tá falando de gajo da Assemblade O Hernani Hernani Banladez 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 Mike Isódio Quê? Mike Isódio Mike Isódio Mike Isódio AAAAAAAA Todo mundo beleza Eu não Ah não Ei brother não desculpa Essa hora lá Granano vocês honestamente 2018 foi o ano Caga lá esse foi Foi E brother esse ano foi drama Mas já Eu queria fazer um vídeo que era tipo Retrospectiva todas Essas cenas foram acontecendo que Acabaram sendo memes Mas eu não parava Depois ficava com a preguiça Outra cena eu queria falar Eu queria falar Natal Só eu fiquei tipo Ah já gravei um vídeo sobre Natal Eu acho que vocês já devem ter visto esse vídeo Então tipo Não teria muito a cena nova E de diferente para dizer Além disso Depois fiquei tipo Não Deixa eu falar tipo De fim do ano mano Novo ano novo eu Eu fiquei tipo Brother Eu já não tenho nada para dizer Sobre o fim do ano Pelo menos não Não passei por uma experiência nova Para poder falar sobre a série Não tipo Pronto Acabei não gravando nada E acabei ficando muito de sabe Sem postar Se vocês forem reparar os vídeos Dem que eu consigo me expressar mais Porque estou a reclamar de alguma cena Alguma situação que eu passei Por exemplo Eu lembro que eu fiz um vídeo tipo Ah fiz cocô na festa Se foi um vídeo que eu fiz Fiz um cocô na festa E fui visto não sei o que Eu passei por aquela situação E foi um cringe tão terrível Por dentro que eu disse nada Eu vou gravar sobre essa série Cenas que me irritam no whatsapp Algumas cenas de internet Não sei o que Eu estava a passar por uma cena Que estava a me irritar mesmo Então gravei sobre essa série Enquanto que agora Desde que o ano começou Ainda não passei por nenhuma situação Estão acompanharam alguma situação O suficiente para eu gravar um vídeo Por isso que eu fiquei mal em time Parado Eu até me despedi Mil desculpas por isso Mas uma das minhas resoluções É que eu quero melhorar a minha consistência Toda a cena que eu gostaria Que acontecesse comigo Neste ano É que eu fosse um gajo Um pouco mais sábio E parasse Parasse não Mas diminuísse a quantidade de vezes Que eu empresto dinheiro a pessoas E aí brother Não é por mal Mas eu Acho que vocês devem me checar Um cara de rico Sei lá Talvez quando apostar Malta na África do Sul Malta no Gold Rift City Que 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 A fazer um desafio Malta na montanha russa Não sei o que E as vezes quando apostar Eu a checar Malta pinguins E outras vezes Só eu apostar Estou na Tuga Depois de repente Na mesma semana Estou apostar Outro Estou em Barcelona Depois de outra Estou apostar Estou Turquia Estambul De repente Passa o tempo Estou em Paris Paris nada Little Paris Não sei o que Então eu acho que vocês veem essas cenas Devem ficar tipo Não esse puto Tem muito dinheiro Só que há uma cena que eu gostaria de vos dizer Eu tenho que abrir esse file Porque eu acho que vocês vão não perceber Eu Até vou cantar Eu não sou Ou seja Eu não tenho tanto Mas ok Porque que eu digo que eu quero parar de Embraçar dinheiro nas pessoas Não é por mal É o seguinte Não é que eu tenho um problema em emprestar O emprestar não é problema O problema é que as pessoas não devolvem É essa cena que me irrita Se tu precisas de tal Não deixe Estou a pedir a emprestar Estilo lá Estou a peço tab E depois que eu vou te perguntar em quando você me pagas Não diz Daqui a 2 semanas eu vou te pagar E depois não pagas em 2 semanas Não para lá de fazer essa cena Deixa eles voçam Em 2018 Estamos num novo ano Vamos começar a fazer cenas Como devem ser Estou a pedir parar de fazer essa cena Pessoas com esse comportamento Eu não quero na minha vida Neste ano Deve ir Vai Vai E as pessoas ainda podem dizer Ah não Nem mais Dá mais uma chance Porque eu não acredito nas pessoas Dá um crédito da pessoa para poder Sei lá Confia na pessoa Eu fico Eu não acredito Vai Não acredito Não acredito Vai E depois de uma outra cena que me irrita mais ainda Chega a malta na terceira semana Manda-te uma mensagem Tipo Manda lá teu número de conta Ou teu embeza Tu mandas naquela semana E finalmente vai mandar E a pessoa não manda Eu fico tipo Ai tio Por que vocês Por que você faz essa cena Todos os dias isso acontece comigo Pessoas Vocês também parecem estar com a pessoa Se não devolvem Se vocês fazem essa cena Comentarem aqui em baixo Como é que se cobra a dívida Porque as pessoas olham para mim E ficam tipo Ah Neymar que é um engraçadinho Não sei o que E de repente não pagam a motaco Então eu quero começar a chegar Para as pessoas mais sérias Chegar ali tipo Ei tio meu brado Eu quero motaco Eu não sei porque Eu sempre que penso sério Uma pessoa séria Eu imagino óculos Fato Camisa Nem faz sentido Eu posso estar com a camiseta que eu estava E continuar um gajo sério Eu não sei porque eu sempre penso Que pessoas sérias têm que estar de fato Ok então eu posso chegar para eles Tipo É tio meu brado Eu quero motaco Com a minha roupa normal já agora E eu tudo que eu quero É que a pessoa me devolva Então estou vivo Vocês me explicarem como é que se faz Para as pessoas te levarem a sério E devolverem teu dinheiro Porque o meu dinheiro As pessoas não devolvem Depois ainda tem a cara de pau De dizer Ah bro por causa de mil paus Sim por causa de mil paus Quando você me pediu Não eram mil paus Que você precisava Ou também estou precisando de mil paus Agora quando é para me devolver Mil já é tipo Ah é pouco dinheiro Que 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 Mas para me pedir Você fez todo sacrifício Eu peidei enquanto eu disse Pedir Naquele momento que eu disse Pedir ou peidei ao mesmo tempo Eu não sei se vocês conseguiram ouvir Eu espero que não mano Que porco mano Puta cheira a mala Epa Mas já Então Devolver meus mil medicais É pouco É pouco Se é seis Se é cinquenta Se é vinte Você pediu Você tem que devolver Você não pode pagar o tapetidor Então Por favor Se vocês me pedirem dinheiro Este ano Estou pedindo vocês devolverem Novo ano Novo ano Novo eu Eu não quero ter o novo eu Eu quero ter o antigo Para pagar a dívida Que você tem comigo Depois você pode ser teu novo eu Me liga Você tem meu número Se eu tiver dinheiro Você tem meu número Então me devolveu meu dinheiro Você sabe de que eu estou a falar E aproveitem todos vocês Que tem alguém que estava já a te ver Manda esse vídeo para a pessoa Tipo Ei Nem vai que eu aninho engraçado Vele esse vídeo É só para a pessoa ver Esta parte que eu estou a dizer Devolver dinheiro de dono Você Para a pessoa ver essa parte Hum Acho que os gajos queriam lançar uma mensagem para mim Então Postem esta parte nos vossos stories Nos vossos Estádios Ou vocês quiserem Postem esta parte Provavelmente se vocês postarem esta parte Em que eu estou a dizer Tipo Ah devolvo dinheiro Ou vocês mandarem essa cena para algumas pessoas Há pessoas que vocês podem mandar que não me conhecem Não sabem que eu nem Mike e tudo mais Então Se tu estás a ver este vídeo pela primeira vez Provavelmente tu não me conheces Olá prazer Eu sou nem Mike Pra fazer o que? Provavelmente tu ainda não me conheces É porque aí também ainda não estás inscrito no meu canal Depois tem muita gente que assiste meu vídeo Mas não está inscrito no meu canal Então aproveita este momento pessoal Aqui em baixo Não precisam parar de ver o vídeo O vídeo vai continuar a correr É só tirar o full screen Deixar um screen um pouquinho mais pequeno E aqui em baixo Tem um retangulo vermelho Vai escrito subscribe Deixe sobre este botão Clique nesse botão vermelho Vai escrito subscribe Ou inscreva-se Depende em que língua está aí Se estiver em russo vem Vlodmerputin Sei lá o que vem Clica nesse botão E assim tu vais te inscrever no meu canal Assim não vais perder nenhum vídeo meu Vai estar sempre updated Então já Não se esqueçam Outra coisa que vocês podem fazer Oh oh Perdão? Outra semana Man Tá porco Cada vez mais porco Outra coisa que vocês podem fazer É deixar o seu like Que também tá aqui em baixo Coloquem o like aqui Pra quem está inscrito Pra quem ainda não está inscrito Todo mundo já deixa o like desde já Que é maninha importante pra mim Então por favor Deixa o vosso like E é tudo É só essa cena Vamos voltar pro vídeo Eu realmente não sei como ir buscar um dinheiro que é meu Porque eu acabo me sentindo uma Tipo é Joe Se eu ficar maninha em cima A pessoa vai se sentir sufocada Mas também se eu deixar A pessoa vai esquecer Então por isso não acontecer Ou não peçam dinheiro Ou peçam mais Não digam 2 semanas Enquanto vocês sabem não vão pagar Porque Joe a quantidade de pessoas Que entrou em 2019 A minha TV E acho que fingiram Ou esqueceram que Que não tem motaco Sei lá É muita gente E eu me pergunto assim Vocês acreditam maninha Nessas vossas superstições Supersticõezinhas De passar o fim do ano de branco Então parem lá de passar de branco Eu ouvi dizer que amarelo É que é a cor do dinheiro Então vocês vão assim Comecem a passar de amarelo Assim vocês vão atrair muito dinheiro Pra vossa vida Caguem pra paz Pesam dinheiro Assim vocês vão poder devolver muito dinheiro E falando em cor de roupa Que eu estava a falar Será que eu não gramo Eu não sei se isso acontece Com a bocha agora Vocês Às vezes vocês podem emprestar dinheiro a alguém De repente vejo um posto Da pessoa estar com uma roupa nova Assim Como você consegue Comer essa roupa Você não consegue pagar minha dívida Eu penso em uma língua Essa cena Outra cena piora Quando a pessoa sai Tá linda Posta sua comida E eu to ali no Insta As vezes estou aí de pessoas Depois do vídeo de uma foto da pessoa Comer uma carne terrível Eu fico tipo Humm É o que? Pra pagar a minha dívida Você não tem dinheiro Mas pra ir comer fora Você deu muito dago Yo! Você também passou por essa cena Eu me sinto tipo Parece que eu sou dona da pessoa Veja a pessoa com o dinheiro Eu digo Ah então combustível Comprou com muito dinheiro Eu não me sinto Eu não me sinto essa cena Então pra eu não servir essa cena Eu tô pedindo Devolve meu taco É só isso que eu tô a pedir Por favor Entenda Devolve meu taco Porque muitas vezes eu tô ali a falar contigo Por fora a minha cara tá a ouvir Toda a história tá tipo Ah nem sabes Eu ontem bebi água E depois fiz xixi na cama E depois voei Tipo preto show E depois meti a cortina Mas por dentro Enquanto o gajo tá a falar Eu tô tipo Seu ladrão Eu queimo dinheiro Você disse que ia me pagar essa cena em 2 semanas Só passaram 2 semanas E você ainda não me pagou Depois nem sequer tá já a falar Tá a falar coisa da tua cabeça Eu quero que você fale de dinheiro Ou pelo menos meteres num assunto Que tem a ver com milho Pra de repente dizer Já agora aquele milho Mas nada Você tá aí a falar de 2 cenas Sou cão de um raio ladrão Eu tenho mais dinheiro Você não devolve Você usa pras tuas cenas Depois não quer devolver Como é que é? Não é falta de respeito essa cena Eu se for assim Eu nunca mais vou te dar dinheiro Você devia ser extraditado pro Estados Unidos E eu nem quero falar sobre essa cena Sim, eu não quero falar sobre isso Porque eu não quero morrer Se vocês querem ouvir esse tipo de piadas De coisa que tem a ver com política E não sei o que Vão pro canal da arte e vida Vocês vão pro canal da série Vão curtir essas cenas Esse tipo de piadas Eu aqui não mando Eu não quero morrer Esse frio que quer morrer é coelho Não eu Eu não tenho nada a ver com isso Então basta Nem sequer quer fazer publicidade Do vídeo desse cara Até melhor eu acabar esse vídeo aqui mesmo Antes de continuar com esse tipo de piadas Eu não quero entrar na política Eu não quero morrer Então Eu fé Conclusão Não peçam dinheiro emprestado Quando vocês sabem Vocês não vão devolver Tá bom? Essa é a conclusão Este meu vídeo da semana Eu espero que vocês tenham gostado Eu espero conseguir postar Muito mais vídeos deste ano E se bem que no ano passado Eu postei 57 vídeos Eu postei quase 60 vídeos no ano passado Mas mesmo assim Era normal ter sempre alguém em cima de mim Dizendo Mas ok Este ano eu vou tentar fazer Um pouco mais Não vou zerar Se eu postei 57 Este ano eu vou postar 60 Eu já agradeço imenso Porque eu não sei se vocês se lembram Quando eu fiz este vídeo Que é o Draw My Life Eu estava a comemorar que finalmente Eu consegui chegar aos 1.000 inscritos E o meu goal nessa altura Depois de ter feito este vídeo Era conseguir atingir Até 1.500 E de repente Pô! Terminei com 4.000 inscritos De merda! Eu não tenho noção Do que são 5.000 pessoas Já me assistiram E eu agradeço muito A cada um de vocês Que se inscreveu no meu canal Eu espero não me desapontar nunca Claro Sempre vai ter um vídeo bad Sempre vai ter um vídeo É Principalmente quando eu dei roteiro E eu estou a falar mania Mas ok Este é o vídeo da semana Espero que vocês tenham gostado E vocês já sabem o que eu vou fazer Aqui ao lado Estou a passar nas minhas redes sociais Sigam-me nas minhas redes sociais No meu Insta No meu Twitter Compartilhem os vossos vídeos Todas as vossas redes sociais Uma cena interessante Que vocês podem fazer também É ver os meus vídeos Estou a passar aqui ao lado Compartilhem os vídeos Deixem like nesses vídeos Também podem comentar aqui em baixo O que vocês acharam deste vídeo E não se esqueçam Aqui em baixo tem a garretão vermelho Vem e se inscreva-se no meu canal Curtam todos os meus vídeos Esse foi o vídeo da semana Espero que vocês tenham gostado E até a próxima E E